Como é que é para... Pessoal... Uau... Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Desta vez eu vou falar sobre a minha opinião como correu a conferência da EA na E3 e não foi... Foi uma treta Foi uma treta... Eu não gostei sinceramente... Foi tipo um pãozinho sem sal mostraram pouca coisa e encheram os choriços até dizer chega Eles falaram sobre o Maiden NFL o Maiden NFL 18, 2018 que é tipo aquele jogo de futebol americano Eles falaram e disseram que o projeto Scorpion da Microsoft aquela nova consola vem mesmo a calhar para eles terem mais liberdade de terem um jogo melhor tipo a 60 fps com melhores gráficos com tudo Eu não sinceramente nunca joguei Maiden por isso não sei se o jogo é bom ou se não mas eles também não focaram muito tempo eles não focaram muito tempo em nada mas... disseram isso e depois falaram falaram também na NBA 2018 e houve lá uma parte um bocado esquisita puseram lá um gajo a jogar com o comando a mostrar um drible em slow motion tipo um replay um bocado esquisito depois mostraram o trailer que dá tipo no estádio e depois podes fazer um street também eu acho isso muito bacana apesar de não ser um jogo de eleição por minha parte mas sei que este jogo tem uma qualidade tremenda e tem muito público aqui em Portugal fizeram uma grande revelação um jogo que eu certamente irei jogar com a Ana A Way Out um jogo brutal que não não cheguei a perceber se este jogo irá sair para o PC também mas espero bem que sim porque eu não tenho console eu só tenho computador A Way Out é um jogo apenas cooperativo local se não me engano em que duas pessoas só consegue jogar se tiveres dois jogadores e dizem que é uma história fantástica o trailer e o gameplay que eles mostraram pareceu brilhante este jogo eu na minha opinião foi a parte mais alta da conferencia deles foi este jogo foi uma novidade a nivel de gameplay inovaram e eu gostei bastante e estou bastante curioso para ver como é que é este jogo hoje falaram no FIFA 18 mas tipo foi mesmo boar bombas moléculas de oxigênio coisas átomos e manhoças mostraram o trailer que a gente já tinha visto eles mostraram lá o Regiano Ronaldo vestido de Lycra os apresentadores que foi aqueles eles só falaram em jogadores nem sequer falaram do jogo focaram-se foi a falar dos jogadores na vida real aquilo não tinha lógica nenhuma o contexto e eu queria ver pelo menos um bocadinho um cheirinho do gameplay não mostraram absolutamente nada só disseram que a jogabilidade está melhor e que o clima no estádio está bem melhor e parece que nós estamos mesmo mesmo lá dentro e parece que vai continuar o The Journey uma continuação lá do modo história com o Alex Hunter se não me engano com o Alex Hunter e isso também é bastante fixe porque isso teve um público tremendo porque foi uma inovação neste estilo de jogo e pelo que estou a ver a Konami vai apanhar navios novamente porque se a gente comparar um jogo FIFA 17 com o PES 17 nossa senhora nem sei por onde é que eu hei de começar o gameplay do PES 17 está bom eu acho que está num bom caminho a gente está a ser para dizer isto todos os anos o gameplay do PES mas só que a nível de como é que ia dizer nós estamos a jogar mas o jogo está vazio o jogo está absolutamente vazio a única coisa que está somos só nós a jogar não existe atmosfera nesse jogo as animações quando tu ganhas alguma coisa são todas as mesmas mesmo com copas tipo mundiais com tudo é tudo sempre a mesma coisa o PES tipo cai gol no jogo toma lá e tal FIFA não FIFA está sempre a inovar apesar de eu sou um jogador de PES mas de longe eu reconheço o trabalho do FIFA e o FIFA ganha sem qualquer dúvida e o FIFA todos os anos está a inovar a inovar a inovar a inovar e o PES tipo estou a ser absolutamente ridículo no que eu vou dizer mas parece que o PES enquanto o FIFA inova em tudo mas o PES inova vou pôr o treinador a mexer o pé para a direita é tipo isto a inovação do PES porque eles deram um trailer de Anthem o jogo parece que está fixe mas a gente não conseguiu perceber quase nada mas pelo trailer os trailers também estão sempre bons tenho que esperar até o gameplay para a gente ver se o jogo é bom ou não depois fizeram mostrar um bocadinho de Need for Speed o novo Need for Speed Payback e quem é que os gajos vão lá pôr para falar também do jogo aquele gajo Jesse Jesse do Prank vs Prank do Girlfriend vs Boyfriend aquelas cenas bora lá ver como é que ele se safou nisto sem exagero parece que o gajo foi convidado e o gajo aceitou mas tipo vejam vamos ver aqui um bocadinho para já vou parar isto para já o gajo nem estava com atenção o gajo virou-se tipo ah ok o homem nem faz a mínima ideia o que é que ele vem apresentar ou falar para falar sobre Need for Speed um um payback ah se vocês não sabem Need for Speed payback eu um um o homem não faz absolutamente nada ele claramente isto não foi brancas ele não se preparou para isto e então foi para ali fazer figurinhas eu nem sabe o que é que é que é que é que é o jogo tudo de acordo eu sou um criador de YouTube eu sou um criador de YouTube o Need for Speed Payback está saindo eu tenho o meu amigo Marcos o produtor executivo ele é o produtor do jogo vejam bem a cara do produtor do jogo para ele tipo Jesse foi a primeira e a última vez que alguma vez falo contigo obrigado Nick por me ter oi cara obrigado Jesse obviamente estamos muito animados a dizer a todos sobre Need for Speed Payback olhem a cara dele todo tipo porquê Jesse mission to take down you got one fucking job só tinhas um trabalho a dizer que estavas ali para para falar sobre o Need for Speed Payback e só tinhas que inventar uma cena a jogabilidade é ótima os gráficos estão brutais adorei não sei o quê inventa mano eles depois foram falar deram um bocadinho de Need for Speed eu também tenho que falar aqui um bocadinho sobre Need for Speed está bem porque eu sou um jogador de Need for Speed desde pequeno e eu olho para este Need for Speed e vocês têm em conta o jogo o jogo está lindo isso ninguém tira isso os jogos do Need for Speed sempre foram bonitos mas a nível de Gameplay pessoal isto não é Need for Speed desculpem lá isto não é Need for Speed isto é um acasalamento entre Burnout e Fast and Furious Furious velocidade furiosa ou rápido velozes e furiosos no Brasil isto é um acasalamento entre essas duas coisas isto não é Need for Speed isto é Burnout autentico juntamente com a história de Fast and Furious vamos ver aqui um bocadinho Need for Speed Playback está aqui a parte do Gameplay digam lá se isto não é Burnout eu vou vos agora eles vão ter que roubar aquele camião ou coisa assim apoderar-se do camião qualquer coisa tem a ver com roubar não sei o que no camião digam-me lá se isto não é velocidade furiosa isto é tal e qual a velocidade furiosa e agora vamos à parte que eu vos disse que é Burnout isto é Burnout autentico este carro deve ser feito lá com aquela cena do Wolverine das garras do Adamantium Adamantium qualquer coisa assim então vejam lá mas o jogo está lindo ninguém tira isto ninguém tira isto eu não estou a criticar o jogo acho que eles saíram das raízes é tal e qual como Call of Duty vai ter que se livrar deles oh 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 menos um colisão o carro continua intato velho melho o carro está intacto Os caras são mais difíceis! Adorava Burnout Isto está lindo, mas isto não é Need for Speed Adorava o lado, ele pode subir na direita É agora ou nunca, Jess Faça-o! E vai ela Parece o Paul Walker a conduzir E pronto, foi assim a porcaria Da série Ok, eles depois anunciaram uma expansão da Battlefield 1 Uns mapas novos e sei lá mais o que Está fixo, pronto, anunciaram um novo conteúdo para o jogo Depois, o grande destaque que eles tiveram Foi para o Star Wars Battlefront 2 Foi o maior destaque que eles tiveram E tipo, encheram uns chorices com estes jogos Puseram meia hora A conferencia durou mesmo pouco tempo Puseram tipo meia hora de gameplay Cansativo Para mim foi cansativo estar a ver um gameplay disto Star Wars 2 Battlefront Traz modo história, traz lá mais o que Este Star Wars É que devia ser o outro que tinha saído Só que o modo online Então, aqui deram um destaque zorro do caraças Puseram um gameplay exaustivo Eu sou sincero, eu adoro os filmes Mas eu não sou fã dos jogos Por isso, a mim não me disse nada E como jogador eu preferia Também ter visto mais sobre outros jogos E eles puseram encher chorices Para caraças Com Star Wars Battlefront E eu não gostei E depois tipo Acabaram a conferencia Do nada Tipo E hoje vai ser a conferencia Da Microsoft Que vai explicar Vai apresentar O Scorpion E mais alguns jogos E da Bethesda Bethesda Que eu espero que haja um novo de Elder Scrolls 6 É o que toda a gente está à espera Porque eles demoraram já O Skyrim Museum em 2011 Por isso, faço umas contas De que tiveram de ter preparado alguma coisa E pronto, foi isto o resumo Da conferencia da EA Espero que tenham gostado As minhas opiniões Claramente podem ser diferentes das tuas Do teu amigo Qualquer coisa assim Isto foi o que eu pensei Eu não gostei Muito desta conferencia Isto foi encher chorices E foi mesmo um pãozinho sem sal Eu gostava de ter visto Um gameplayzinho do FIFA Ou gostava de ter visto Mais alguma coisinha do Need for Speed Sem ser uns carros a voar Estão lá mais o que A Way Out Que para mim foi um jogo Que me atriou logo a atenção E para mim foi o momento mais alto Da conferencia deles Foi este anuncio Foi anunciarem este jogo Bem pessoal, espero que tenham gostado Se vocês gostarem Deixem o vosso like Meta de Quem as viso Se vocês gostarem deixem o vosso like Que eu trago a minha opinião Sobre a conferencia da Microsoft E da Bethesda Ok? Eu te espero que um grande abraço Uma boa continuação de fim de semana E já sabes Pareço outro gajo Tchau Tchau Tchau